Dona Deise com 70 anos, passando por um câncer, a Marilton usa uma prótese na perna e o seu Edson tem 68 anos e tem problemas cardíacos. Com todos esses motivos, eles ficam em casa, na cama e chateados com a vida reclamando. Certo? Errado! Já que eu não fui embora, né? Que eu tive uma embolia e não morri, então eu vou viver, né? Eu escolhi viver. O senhor Edson é um exemplo para muitos. Procurou médico e passou a se dedicar ao Muay Thai e ainda acrescentou outros exercícios. O problema cardíaco tem 7 estentes e 4 angioplastias. O que o médico do senhor falou para o senhor? Não, ele me recomendou que eu fizesse atividade física, né? E essa que eu estou fazendo agora é uma das que eu me identifico muito. Pois é, se você ficou inventando desculpas até agora para não praticar exercícios físicos, está com preguiça, está com uma dozinha aqui e outra ali, amanhã eu vou, segunda-feira eu começo. Provavelmente o Amarilton vai te convencer do contrário e você vai ficar com vergonha, porque não há limites para quem quer fazer atividade física, né Amarilton? Realmente, você tem que ter muita força de vontade e não tem limite. Você tem que fazer a sequência certa e tudo e tem um treinamento muito bom. O que foi que aconteceu com a sua perna? Eu, quando tinha 8 meses de idade, eu tomei uma becetacinha em cima do nervo ciático, aí relaxou o nervo da minha perna. De lá para cá eu tenho que usar o aparelho o resto da vida agora. Mas não impede de treinar como qualquer outra pessoa normal. São muitos chutes, socos e polichinelos em uma aula. Cada golpe vai tirando, jogando fora as preocupações, as angústias. Tem que reanimar e sair para atividade física, que faz muito bem na saúde. Tem que reanimar e sair para atividade física, que faz muito bem na saúde.